Atenção Brasil, estamos de volta falando a respeito do caso Ana Sofia e acaba de ser confirmado que a Polícia Civil da Paraíba está realizando nesse momento buscas com as equipes do Corpo de Bombeiros e Cães Farejadores em uma estrada de chão que atravessa uma mata que dá acesso ao condomínio que Tiago Fontes trabalhava. A polícia informou que no dia do desaparecimento, Tiago Fontes mudou o trajeto que costumava fazer para ir ao trabalho e pegou um atalho por estrada de chão que dá acesso ao condomínio. É exatamente nesta estrada de chão, nesse trajeto, que a polícia está neste exato momento fazendo buscas com a condução do delegado Aldroville Grise, que está comandando as buscas com cães farejadores e fortes aparatos da equipe do Corpo de Bombeiros. Essa informação foi confirmada agora há pouco pelo repórter Diego Lima da TV Arapuã, que se encontra no local. Fique ligado aqui no blog da cidade porque estamos de plantão aguardando novas informações.